Quem vê ela trabalhando desse jeito no gabinete do reitor da UFPR nem imagina que, além do expediente normal, Marinês também encontrou tempo para pensar em questões que vão muito além da burocracia universitária. Foi a partir da observação do trabalho dos catadores de lixo, imagem comum nas grandes cidades, que ela teve a ideia de propor uma nova forma de encarar o descarte de resíduos domésticos. O trabalho virou uma dissertação de mestrado. O meu projeto é uma coleta seletiva de resíduos domésticos e é remunerado. Que o próprio cidadão se envolva com esse resíduo que ele gera. Por quê? Quando ele joga um pote de margarina sujo no lixo, uma caixa de pizza com resíduos da pizza, com gordura e resto da pizza, isso vira lixo. O cidadão, o gerador do resíduo, ele separa dentro da sua residência, lava tudo direitinho, todo o seu lixo, deixa separado e leva até uma coleta, um posto de coleta determinado pela prefeitura. Ele gera um cartão cidadão com CPF, com os dados deste cidadão que vai fazer isso, e lá ele pode ser creditado um ponto para ele. Que esse ponto ele pode trocar com passagem de ônibus, sacolão, várias alternativas que a prefeitura pode oferecer. O trabalho de Marinês já foi apresentado no Ministério do Meio Ambiente, em Brasília, na Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, no Governo do Estado e na Prefeitura de Curitiba. Ela espera que a contribuição faça com que o poder público repense a maneira como o assunto é tratado. A única coisa que eu espero, que se esse projeto for alavancado ou for aceito por alguém, é contribuir. Na realidade, é dar uma contribuição para a sociedade e proporcionar um mundo melhor, um futuro melhor, porque eu acho que sem a consciência das pessoas, isso não vai acontecer. Eu só estou apresentando um projeto que eu acho que pode contribuir muito. Quem já está inserido há muito tempo atuando fora dos muros da Universidade é o Sandro. Ele trabalha no ITCP, a Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares, no setor de Agrárias da UFPR. Ele já levou centenas de estudantes a comunidades do litoral e da região metropolitana de Curitiba, para realizar ações de capacitação e orientação de populações rurais. A ideia é incrementar a produção e oferecer melhores condições de vida através de projetos da Universidade. A Incubadora também já participou do Rondon, que há décadas desenvolve trabalhos diversos em comunidades ao redor do Brasil. Um trabalho feito de muito esforço e vontade de fazer a sociedade entender o importante trabalho realizado pela Universidade. A Universidade, de alguns anos para cá, teve uma excelente qualificação dos servidores tecno-administrativos. E hoje, eu como um tecno-administrativo desenvolvendo atividades de extensão, entendo que a gente consegue contribuir muito para que a Universidade Federal faça seu papel social. Ou seja, a Universidade estar muito próxima da população, e principalmente daquelas populações vulneráveis, onde mais preciso de apoio da Universidade Federal em atividades de ensino, pesquisa e extensão, que é o nosso caso. Nós que trabalhamos com a economia solidária, trabalhar com a geração de emprego, organização comunitária, desenvolvimento local, novas tecnologias. Então, tudo isso contribui muito para que a comunidade, de fato, consiga se desenvolver tendo uma boa qualidade de vida, mas também tendo aquela sensação do bem viver, ou seja, qualidade de vida com felicidade. Uma outra figura bastante conhecida não só na UFPR, mas na capital, é o Beloto. Servidor da UFPR desde 1982, sempre estranhou que seus colegas de trabalho diziam não ter tempo para fazer atividades físicas. Da proposição da bicicleta como um meio de ter uma vida mais saudável, surgiu a ideia do cicloativismo. E desde então, Beloto trabalha no projeto de extensão ciclovida. Ele já levou a reflexão da cultura da bicicleta para inúmeros lugares, influenciando até a maneira como a política da mobilidade é pensada na cidade. Então, durante esse tempo, a gente verifica que algumas coisas estão mudando. Principalmente, o pensamento da sociedade, dos decisores das políticas públicas, que começam a verificar que a bicicleta é uma opção de transporte viável para as cidades e ela começa cada vez a ganhar mais espaço. E isso não era assim há 15 anos atrás, quando o ciclovida começou a tentar levar essa ideia para a sociedade. Então, é uma paixão de ideologia, de ter certeza que aquilo é capaz de contribuir para a melhoria da qualidade de vida das cidades. Esse é o meu tema de estudo, é o meu tema também de trabalho, porque eu coordeno um programa de extensão que promove a questão. Como servidor público, eu tenho que fazer algo além do básico. Eu recebo da sociedade e quero devolver para a sociedade com folgas o que ela me paga aqui, principalmente para tentar melhorar para as futuras gerações. Esses três exemplos mostram que trabalhar em uma universidade pública significa também levar conhecimento e educação à sociedade. Para eles e tantos outros servidores da UFPR, o trabalho não acaba no fim do expediente, ele se estende para toda a vida.